Fala, fala galera! Projeto bombástico do Bicat. Tanto que falar o gráfico tá uma explosão, pessoal. Um token da comunidade resgatado, é isso mesmo. A galera assumiu o controle e explodiu, literalmente falando, like neste vídeo, se inscreva no canal Gêneos, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assim no nosso próximo conteúdo do Bicat vocês receberão aqui uma notificação pra acompanhar tudo em primeira mão no canal Gêneos. Lembrando que todo o conteúdo nosso é de cartão informativo, ok? Não recomendativo, nós estamos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Em muitos grupos no Telegram, podem ver ao lado aí uma chuva de grupos, pessoal. Nós não paramos, ok? Nós estamos aí ligadíssimos neste oceano pra levar informações pra quem gosta, assim como o canal Gêneos. Claro que não fazemos recomendações, como eu disse pra vocês. Estamos aqui, de fato, pra levar até a galera aí que curte, não é? Este universo. Ó, eu peguei o link, tá na descrição, vocês podem entrar aqui gratuitamente pra acompanhar todas as informações. Olhem só como está esse gráfico, pessoal. Vou até diminuir um pouquinho aqui pra vocês. Eu já simplifiquei, tá? Pra mostrar no vídeo, pra vocês verem aqui, desde quando startou, ó. Tá no período D. Cada quendo desse aqui representa a média de 24 horas, pra vocês verem o que tá acontecendo no projeto desde os últimos dias. Não para de subir, ó. Comunidade assume o controle. Resgatado aí de um mau dono, né? A galera tá colocando lá no grupo. Este gato encontrou um novo lar, tá? E tem a questão também de você se tornar aí o titular VIP, com 250 mil tokens e desbloqueia acesso VIP aí a eventos especiais e alfa exclusivo, tá? Ó, tem seis equipes de ataque aí trabalhando 24 horas por dia. Grandes calls a bordo, tá? Sete grupos privados. A melhor comunidade em criptografia. Próximo alvo deles aí, ok? É chegar em 10M. Olha só a movimentação. Que top, pessoal. O volume das últimas 24 horas tá bem legal. Número de holders, ó, é novidade, hein? Como eu sempre falo pra vocês, o Canal Gênios está antecipando as informações, tá? Então, top demais aí. Dando o que falaram dos projetos mais comentados nas redes sociais, tá? Então, todos os links estão na descrição. Inclusive, tem o Twitter deles aqui também. Olha só que bacana. Tá bom baixo com esse Twitter. Tá repleto de informações. Eles estão colocando aqui todas as atualizações. Ó, que bacana aí. Os vídeos, né? A galera tá bem, vamos dizer assim, motivada com esse projeto, né? Tá dando o que falar aí e tá em total explosão, tá? Então, vamos monitorar aqui. Ó, Rede Solana, tá? Tá aqui pra vocês verem, tá? Na Rede Solana aí. Show de bola, ó. Dubcat barra sol, tá? Solana. Tá aqui todas as redes sociais do projeto também. Olha só pra vocês terem uma ideia. As últimas 24 horas, 135%. Nas últimas 6 horas, 94%. Deu um grande boom aí, né? E a tendência com todo o marketing que tá sendo feito, galera, e o alcance, né? Que tá tomando aí uma grande proporção, a tendência é ele procurar aí patamares, né? Dentro do gráfico para trabalhar. Então, tá aqui, ó. O site oficial também pra vocês verem, né? Dubcat, tá aqui os links, ó. Entrem lá no grupo do Telegram, que é gratuito pra vocês acompanhar todas as informações. Eu voltarei com mais novidades sobre o mundo cripto em breve. Por isso, se inscrevam no Canal Gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular. Assim, no nosso próximo conteúdo informativo, claro, não recomendativo, vocês receberão aqui uma notificação. Vão acompanhar tudo, não é? Em primeira mão, e eu volto, hein, galera, com mais novidades pra vocês. Um grande mega abraço a todos, hein? E até o nosso próximo conteúdo, claro, informativo, aqui no Canal Gênios. Pessoal, tá demais esse Twitter, ó. Tá cheio de projeções aqui. A galera tá comentando muito desse projeto, tá? Então, vamos acompanhar, vamos monitorar e voltaremos em breve com mais informações pra vocês do mundo cripto. Valeu, galera! Um grande mega abraço a todos vocês.